Mas como é que o cara faz um negócio desse bicho? É muita cachaça, doido. Valeu, minha Nossa Senhora. Eita, cachaça diamantelada. Olha o portão como ficou. Olha o portão. Valeu. Meu vídeo é só um frio. Sim. Eu acredito que você tá aqui. Vou lutar. Vou lutar. Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe!